A outra era mais rovinha, a outra era mais rovinha, a outra era Eu dou três, a cria Foi? Três penhas Eita Ele pegou só ela, só uma vez Só? Mas é isso mesmo, vocês ficaram rameadas? Já é Mas se pergunte, vamos a gente dar três, quatro, né? É muito difícil dar seis É Eu tenho outra gente visitar sete É pequenininha Sete? É Meu Deus É É É É É A irmãzinha já tá dormindo aqui no colo Ai Eu tô dormindo Agora precisa? Tô inquieta Ai que coisa linda Ela vai conhecer a casinha nova Ai a princesa É a princesa É a princesa Tá no elevador Morando Ela tá quietinha Tomou a primeira vacina, né? Chegando no apartamento Isso aqui é a nossa casa Que fica aqui a minha sala De fazer o estudo bíblico A princesa está chegando A espelhinha dela está aqui É a nossa pita A lista para a cidade Olha como ela ficou Tadinha Tentando conhecer o lugarzinho dela Aqui, olha Ah, que coisinha linda, né? Aqui, olha Aqui, olha Ah, ela quer vir agora, né? Princesa Ei, princesa O que foi, princesa? O que foi? O que foi, princesa? Sentei Tô conhecendo A espelhinha dela Vamos lá. 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 Se inscreva em nosso canal, ative o sininho, deixe o seu like aí. Que Deus rebençoe a todos vocês.